Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Aqui no canal eu procuro sempre trazer peças fáceis de fazer, com um bom acabamento, tá? Eu explico sempre passo a passo e são sempre peças que eu faço no meu dia a dia. A maioria das meninas aqui do canal, muitas, elas estão ajudando em casa com a venda de pano de prato, tá? O pano de prato, o barrado de pano de prato, é assim, é super vendável, né? O investimento é pouco e você, mas para você ter uma venda legal, ser procurada, porque são produtos artesanais, então é um pano de prato artesanal. Você tem que ter um diferencial para que as pessoas procurem o seu produto, né? Porque pano de prato, gente, ele é vendido em feiras, o pano de prato ele é vendido em supermercados, em casas de 1,99, tem um monte de artesão fazendo, então o que acontece? É uma briga injusta, porque tem lugares que vendem um pano de prato baixa qualidade e super baratinho. Então, para você fazer um pano de prato, um diferencial, você vai ter que botar um preço justo pelo seu trabalho, né? Pelo material que você emprega. Então, você tem que agregar valor à sua peça, para que a pessoa que te procura, porque uma pessoa que procura, uma artesã, para comprar um pano de prato, ela não quer um pano de prato normal. Ela quer um pano de prato artesanal, um pano de prato decorado, porque se ela quisesse aquele pano de prato mais simples, ela ia na sacaria e compraria, tá? Primeira coisa. Então, você tem que agregar valor à sua peça. As minhas, os meus panos de prato, ó, todos esses panos de prato aqui, foram feitos aqui no canal, tá? Quem está chegando agora, procura no canal. Ó, os meus panos de prato têm um diferencial muito grande. A cliente que vem me procurar, ela já sabe o tipo de produto que ela vai levar. Eu faço nos meus panos de prato, para agregar valor, tem duas coisas que eu nunca deixo de fazer, tá? A primeira é o quê? É essa personalização do tecido, ó. E outra coisa que eu faço, e que virou uma marca, foi o barrado secundário, que é esse barradinho aqui, ó. É um barrado estreito, e nele tem um elozinho de tecido, para a dona de casa pendurar, tá? Então, essas duas coisas que eu faço no meu pano de prato, torna o meu pano de prato diferente de todas as outras. Eu já tenho aqui no canal, ensinando a fazer essa personalização. Tem um vídeo ensinando a fazer essa personalização do tecido, tá? Então, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link da aula de personalização do tecido. Essa aula é de barrado secundário, como vocês viram aí. Porque com esses dois ingredientes, o barrado secundário e a personalização do tecido, você já vai dar um tom diferente ao seu pano de prato. Então, gente, para fazer o nosso barrado secundário, a primeira coisa que nós vamos precisar é do nosso tecido de pano de prato. Eu compro o tecido da Santa Margarida, mas se você compra o tecido já embanhado, na sacaria perto da sua casa, não tem problema. O importante é você saber que, se ele vem com bainha nas quatro pontas, você vai retirar ou cortar a bainha na lateral onde você vai colocar o barrado. Porque se você não tirar essa bainha, o barrado vai ficar muito grosso, o acabamento não vai ficar legal. Eu corto o tecido da Santa Margarida, corto ele 50 por 70, faço uma bainha fina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Faço uma bainha bem fininha. Se você quer aprender a fazer, porque essa bainha fina também é uma qualidade. É um plus a mais, de acabamento. O acabamento fica melhor. Se você quer aprender a fazer essa bainha fininha, já tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. E se você está no computador, vai ter um izinho aqui em cima que você pode clicar e vai direto para a aula, tá? Então é assim, você vai precisar de um tecido, uma faixa de tecido de 5 centímetros assim, bem estreitinha mesmo. E no assinho, na largura, ela vai ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Por que a mais? Porque eu quero que fique, ó, uma média de 1 centímetro e meio sobrando para a gente fazer o acabamento, tá? O acabamentozinho lateral. Você vai precisar também de uma tira de tecido de 5 centímetros assim e 15 assim. Pode ser outro tamanho? Pode. Mas, se você pretende vender o pano de prato, é bem legal você fazer um padrão, você criar um padrão para que todos, independente da cor, da customização, tenham o mesmo padrão de qualidade, tá? Então eu estipulei, meu barrado secundário é com 5 centímetros e o meu elozinho também é 5 por 15, ok? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele ao meio e vincar com o ferro. Vincou com o ferro? Aí você vai utilizar o ferro para dobrar aqui, ó. Ó, aqui, essa ponta você vai dobrar até pertinho do vinco e passar. E a mesma coisa você vai fazer com esse outro lado aqui. Até pertinho do vinco central e passar. Feito isso, você vai dobrar assim. O acabamento do elo ficar bonitinho. Passou, vincou, vamos para a máquina e vamos passar, ó, uma costura fechando aqui essa parte aberta, fechando aqui embaixo, então vai ficar uma costura aqui na beiradinha, aqui na beiradinha. E depois que eu fizer isso, eu vou dobrar e fazer uma costurazinha aqui, ok? Desse jeitinho aqui, ó, tá? E vai ficar, tá pronto o nosso elo. Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa tira de tecido, nós vamos, numa das extremidades dela, dobrar ela meio centímetro e vincar, tá? Se o seu tecido, meu tecido aqui é de poá, são bolinhas. Mas se o seu tecido, ele tem um desenho, essa dobra vai ser feita, e tem um desenho, e o desenho tem um sentido, essa dobrinha aqui vai ser feita na cabeça do desenho, na parte de cima do desenho, tá? Você vai dobrar o meio. E, ó, dá um piquezinho aqui, tá? Pra saber o meio do seu tecido. Nós vamos colocar o nosso barrado secundário aqui desse lado. Se vocês observarem bem, ó, todo tecido, ele tem uma orela. Orela é uma parte do tecido, que os fios são tecidos bem junto, pra selar o tecido. Pra que não se, não desfie, né, o tecido. Essa orela aqui, nós vamos cortar ela. Mas como ela é uma proteção pro tecido, nós vamos deixar, vamos cortar, deixando o iniciozinho dela só, 0,2, tá? E vai ficar assim, ó, não sei se dá pra vocês observarem, mas só uma beiradinha da orela no tecido. Que aí, quando a gente virar, o tecido, ela não vai ficar aparecendo no avesso. Vamos dobrar o nosso pano de prato ao meio, e aqui vamos dar um piquezinho também, tá? E agora nós já estamos prontos pra colocar o nosso barradinho de pano de prato aqui, tá? O nosso barrado secundário. Nós vamos utilizar o ferro. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso tecido do pano de prato com o avesso pra cima. Nós vamos pegar aqui o nosso barradinho com o avesso também pra cima. E vamos colocar aqui, ó, pique com pique. Deixa eu abaixar pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? O pique e o pique do tecido vermelho. Nós vamos encostar aqui, ó, pique com pique. E vamos alfinetar aqui. Alfinetou, com a ajuda do ferro, nós vamos passar ele aqui reto em cima do tecido do pano de prato. O ferro é um elemento essencial na costura criativa, porque o ferro ajuda no acabamento, tá? Você passando aqui com o ferro, o que que vai acontecer? O tecido, automaticamente, ele dá uma selada no tecido de baixo. Então, fica muito mais fácil pra você alfinetar, ele todo esticadinho em cima dele, tá? E assim, ó, rentezinho ao seu tecido de pano de prato. Aqui do lado, nós cortamos, tem um centímetro e meio a mais. Então, você vai dobrar, ó, na direção do seu pano de prato. Tá vendo aqui? Na direção certinha do pano de prato. E você vai, ó, vincar aqui também. Vincou a alfineta. Desse jeitinho aqui. Desse outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Alfineta. Esse elozinho aqui, você pode colocar ele no meio, você pode colocar ele à sua esquerda, você pode colocar ele à sua direita. Eu costumo colocar ele à minha esquerda, porque quando eu viro, ele já vai ficar à direita, tá? Porque aqui tá no avesso. Então, é o seguinte, você vai criar um padrão seu e seguir esse padrão. O meu padrão é a minha esquerda. Então, aqui, à minha esquerda, eu coloco o meu elozinho. Uma pontinha pra fora, só pra observar que ele vai ser costurado realmente. Se você quiser deixar solto, deixa, ou você alfineta. Se você quiser alfinetar, é só botar um alfinetezinho aqui pra ele não deslizar, não sair na hora que você estiver costurando, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Isso aqui é um pezinho de máquina. Vocês vão fazer um pé de máquina, nessa costura aqui, um pezinho de máquina, com retrocesso no início, retrocesso no final. O que que é um pé de máquina? Um pé de máquina, pra nós que costuramos, significa o quê? É uma espécie de medida, né? Então, você vai encostar o seu pé de máquina aqui, ó, na beirada do tecido, e vir costurando, mantendo esse pezinho de máquina, sempre assim, ó, na beiradinha do tecido. Então, o que que vai resultar isso? Uma costura reta e com a mesma direção da beirada. Uma margem de costura. Tá aqui, ó, na beiradinha, tá? Vai guiando devagar e sempre. Três pontinhos pra frente. E tá aqui, ó, tá? A costura feita, um pezinho de máquina. Agora, nós vamos cortar os excessos. O que que é o excesso? Ó, tá vendo aqui? Essa, o elozinho ficou penduradinho aqui, ó, tá vendo? Nós vamos cortar ele mais rente, ele já tá costurado. Se você achar alguma coisa, assim, por fora, corta também, tá? A ponta, pra não ficar muito grosseiro. E vai ter isso aqui. Aqui é o avesso do tecido, ele foi costurado no avesso do tecido. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar a frente do tecido, que é essa aqui. Nós vamos puxar ele pra cima, tá? E com o ferro, nós vamos passar abrindo-se isso aqui, ó. Nós vamos abrir essa costura aqui, passar ela toda abertinha. Porque passando ela aberta, vai ser mais fácil no virar aqui, ok? Desse jeitinho aqui, abertinho a costura. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, ó. Você vai ver que, automaticamente, ele vai dobrar, como você marcou aqui direitinho, ele vai dobrar aqui, ó, na direção certinho, tá? E você só vai abaixando a costura com ferro. E, ó, vai abaixar certinho, tá vendo? Aí, nós vamos lá pra máquina. Vamos passar uma costura aqui na beirada. Aqui, ó, na beiradinha mesmo do tecido, do barrado, aqui. E, se você quiser, você pode rebater essa costura aqui, pra que ele não fique solto. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de rebater essa costura. Você pode rebater a costura com o pezinho de máquina ou rente. E aí, ó, na beirada. E tá aqui, ó, prontinho, o nosso barrado secundário, tá? Ó. Costura na beiradinha. Ó. O elozinho. E cria-se, dessa forma, um padrão, tá vendo aqui? Um padrão de qualidade, né, gente? Ó. O mesmo padrão. Independente da cor que você faça, tá? Independente da cor que você escolha pra fazer. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Agrega muito valor à peça, tá? Esse vídeo, eu tenho certeza, comecem a fazer tanto a personalização do tecido, quanto o barradinho secundário, que vocês vão ver a diferença na procura do plano de prato de vocês, tá? Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula, se Deus quiser.